Bom, olha só outra boa notícia, o portal turístico de Pioí já tem a sua logomarca, a sua marca registrada, essa que você está vendo aí. E já está também quase pronto o site oficial do nosso portal, que está sendo desenvolvido pela agência Orocomunicação de BH, agência que atende a prefeitura de Pioí. Semana passada a equipe da Oro fez um pré-lançamento aqui da nova logomarca e do site oficial. Estiveram aqui, os operadores, estiveram lá nesse encontro, aliás, os operadores de turismo, profissionais da mídia, dirigentes e pessoas da área envolvidas com o turismo. Pessoalmente eu achei tanto a logo quanto o site muito bonitos e de muito bom gosto. E o site terá todas as informações necessárias aos turistas, informações sobre hotéis, restaurantes, pousadas, calendário de festas, prestadores de serviços, agências de turismo, enfim, tudo. E a grande sacada é que o site vai disponibilizar o seu espaço gratuitamente para qualquer empresa que queira divulgar ali os seus produtos e serviços. O próprio empresário ou prestador de serviço vai ter acesso gratuitamente ao site para colocar lá as suas informações. Muito breve a prefeitura começa a divulgar como é que vai funcionar o negócio. Pode aguardar aí. Bom, e agora você vai ver a entrevista, uma pequena entrevista que eu fiz com o Anderson França, o publicitário que desenvolveu a logomarca P.U.I. Portal da Serra da Canastra e do Lago de Fornas. Ele explica muita coisa aí. Muito bem, eu estou aqui com o Anderson França, que é publicitário, é o diretor de negócios da agência Orocomunicação, que atualmente atende a prefeitura de P.U.I. E, Anderson, conta para o pessoal o que você veio fazer aqui hoje. É uma coisa muito boa para a cidade. O que você veio fazer? Bom, hoje a gente lançou o portal de internet de informações sobre o turismo de P.U.I. Mas, para isso, a gente precisava envelopar esse portal e, por isso, a gente trouxe também a marca que vai aparecer nesse novo portal e que vai ser utilizada por toda a comunidade. Bom, muito bem. Você vai ver. Você está vendo a marca aí. Nós estamos mostrando a marca aí. A marca é um espetáculo. Você precisa conhecer mais detalhadamente. E eu vou pedir aqui ao Anderson para fazer, resumidamente, o que representa essa marca e qual é a importância dela nesse momento, desse movimento de expansão do turismo em P.U.I. Bom, a marca tem que ter identidade com as pessoas. Então, o que a gente trouxe para essa marca? A gente trouxe todos os elementos da região, desde o passeio da igreja, da escadaria, Cruz do Monte, até o queijo, gastronomia, água, serra, o camping, enfim, tudo isso foi representado nessa marca e essa marca aí é para a comunidade traduzir ela em produtos, canecas, chaveiros, camisetas, bolsas. A marca é da comunidade? A marca não é da prefeitura, de forma alguma. A marca é da comunidade. A prefeitura não vai poder produzir nada com a marca. Se eu quiser produzir um chaveiro, se eu quiser produzir uma camiseta, eu posso? Sim, a marca vai estar disponível no site para download. A partir do download dela, no seu computador, você manipula ela do jeito que você preferir e aí você vai poder vender o seu produto para qualquer turista da região. Sem custo, sem pagar direito nenhum? Sem custo, sem pagar direito autoral nenhum. Ou seja, é importante que a comunidade se aproprie dessa marca para poder vender Piuí para os turistas. Exatamente. A gente não quer que o turista venha para cá e leve só o café, leve só o queijo, porque ele vai consumir rapidamente e vai esquecer. A gente quer que ele leve algum produto, que ele possa guardar isso em casa e que possa se lembrar por vastos anos aí. Que ele leve a marca de Piuí. A marca tem um pouco da história de Piuí também. Agora, Anderson, qual é a importância do prefeito ter tido essa iniciativa de providenciar tudo isso nesse momento que cresce o movimento de expansão do turismo e da construção, na verdade, de Piuí como portal de entrada para as águas de furnas e para a Serra da Canaça? Qual é a importância disso nesse momento histórico? Bom, o Salão Regional do Turismo vai acontecer agora, no mês de setembro. O prefeito percebeu que há essa necessidade de posicionar Piuí como esse portal de entrada da Serra da Canaça e do Largo de Furnas da região e precisava de um elemento gráfico aí para realmente mostrar para todos os envolvidos que Piuí precisa se mostrar como esse portal. Então, a marca é para isso. Você viu, você vê em Piuí esse potencial de transformação nesse portal que o prefeito pensa capaz de atrair para Piuí 30 mil turistas por ano, deixar 15 milhões no comércio, criar 2 mil empregos. Você acha que ele está sonhando demais? Não, eu não acho que ele está sonhando demais porque o turismo é a indústria que gera efeitos mais rápidos na economia. Se você entrar lá e fizer um download, criar uma caneca, por exemplo, você pode vender ela na semana seguinte. Você pode gerar renda para a sua casa em uma semana. Não existe outro tipo de negócio que você consiga com tanta rapidez gerar emprego e renda. Então, eu acho que o prefeito DECO, por perceber que vocês estão aqui, vocês são realmente um ponto estratégico na região com uma infraestrutura já muito consolidada, vocês precisam simplesmente se posicionar. E essa marca vem para isso, esse site vem para isso. Ou seja, o prefeito está certo. Com certeza. Olha aqui, você já sabe ou já deve saber que o queijo canastra invadiu a França há duas ou três semanas atrás. Mas olha só o que aconteceu. A minerada invadiu a cidade de Tours. Agora, no início de junho, onde aconteceu o quarto concurso mundial de queijos. E os queijeiros mineiros fizeram cabelo, barba e bigode. Olha só, 15 países do mundo inteiro inscreveram 952 queijos concorrentes. Desses 952, vai anotando aí, 137 eram brasileiros. Desse 137, 60 eram de onde? Você adivinha? Da região da canastra, é lógico. Ou seja, quase metade dos queijos brasileiros concorrentes no quarto concurso mundial de queijos na França saíram aqui da região da canastra. Ou seja, no fritar dos ovos, o Brasil faturou 56 medalhas de ouro, prata e bronze. E dessas 56, Minas Gerais ficou com 50. E dessas 50, 24 vieram para Serra da Serra da Canastra. Inclusive, três medalhas superouro, das quais duas vieram para Pinhuí. Então, é isso. O nosso turismo gastronômico também tem tudo para explodir. Bom, e mais uma vez eu quero lembrar que em setembro, Pinhuí cedia o terceiro salão regional do turismo. Uma big promoção do circuito turístico nascentes das Gerais e Canastra, com a parceria do prefeito Deco e da prefeitura de Pinhuí. E aí, o que acontece? Está programado. As 18 cidades do circuito estarão montando seus estandes aqui na Praça da Matriz, para mostrar a sua arte, a sua comida típica, a sua cultura e para produzir, ajudar Pinhuí a produzir um evento que vai consolidar Pinhuí como o grande portal de entrada para o turismo na região da Serra da Canastra e do Lago de Fornas e os pesqueiros do São Francisco. Então, é isso. E, mais uma vez, você curte aí aquele clipe cinematográfico produzido pelo nosso parceiro Antônio Martins, mostrando essas 18 lindas cidades que estarão em Pinhuí em setembro, mostrando suas belezas e riquezas. Então, vamos que vamos, decolando sobre as nascentes das Gerais. Música 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 Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento Instala o supermercado Sua família merece o melhor